Jesus está falando para aqueles outros e aqueles outros que miraram olhando para o outro porque eles acharam que Bezebú é através do Cristo demônio que ele expulsava o demônio mas não era, sabe o que irmão? o maior, quando o maior chega o menor cai quando o maior chega o menor cai para o terra se nós colocar um homem forte perto do homem francino quem vai ganhar? um homem forte se nós colocar um homem um homem que é um homem como dizer, treinado em luta marciais perto do homem francino, quem vai vencer? aquele homem treinado Jesus está dizendo ei, o maior que vence o menor e o diabo é menor pede Deus, Deus é maior do que ele aí ele não entendeu, irmão? isso é para clificar, não é? você ainda Deus é maior do que o diabo não precisa dizer não dá entender, irmão? Jesus está dizendo Aqui não precisa dezembro não Aqui não tem dezembro Aqui é quem criou ele E dispulsou ele do céu Aqui é o Todo-Poderoso Mas aqui não tem dezembro não É isso que Jesus está dizendo para eles Mas eles não entendem Eles acharam que eles consultavam Ao Deus Edu Eles consultavam os demônios Como há muita pessoa que consulta As casas espíritas Há muitas pessoas que consultam As entidades malignas Mas ei, irmão, ei, irmã Eu quero dizer que o maior é Jesus O maior é Deus E ele está aqui neste lugar E se nós da referência para ele O inimigo cai para a terra Ele não entra para perder Jesus expulsou aqueles demônios Saiu setena de religião de demônios Foi muitos demônios Bilharas, bilharas de demônios Aquele homem estava processamente de demônios E a Bíblia refere a mais Que Jesus falou Mas ei, mas eu te digo uma coisa Que aquele que expulsa demônios Em nome de Jesus Esse sim é chegado ao reino do céu Assim é chegado ao reino do céu A salvação Ei, é chegada à salvação A todos aqueles que buscam a salvação É chegada à salvação Ao repetir Mas aqueles homens Admiraram de ver que autoridade Jesus tinha Porque no deserto Ele dá a glória aos demônios E os demônios não merecem Mas hoje em dia dentro da igreja O povo está desunido Fala para o povo Vamos orar Vamos buscar o Senhor Mas os filhos da terra Estão unidos para trabalhar Para destruir nossa vida Mas o povo está desunido Para trabalhar para o reino de Deus O povo está desunido Para ter mesmo a receber a bênção Que está precisando Está esperando Somente esperando Ei, irmã Ei, irmão Eu quero te dizer Que você, Deus, quer ouvir a tua voz Deus quer ouvir você orar Deus quer ouvir você com o joelho no chão Pela madrugada Não só espera de um programa preta, não Deus está dizendo Ei, eu quero ouvir a tua voz Crama a mim Respondente, ei Crama a mim Jesus está dizendo assim Não espera somente do pastor Não espera somente do abelho Não espera somente do pregador Dobra o teu joelho no chão E fala com ele Porque ele resolve o problema do pastor Ele resolve o problema do pregador Ele resolve o problema da alveia Ele resolve o problema daqueles Jesus que busca Aqueles que grama E aqueles que acham Andam na alveia Aqueles que busca Aqueles que bate A porta abre Aquele que pega e recebe Ei, irmão Deus está dizendo Eu quero ouvir a tua voz Ei, Deus quer ouvir a tua voz Deus está esperando você Sair da cadeia espiritual E levantar E começar a agir espiritualmente Não somente dormir Não somente dormir espiritualmente É agir espiritualmente Dizer Não Eu preciso dessa bênção Eu fui revelada E eu preciso de orar Eu preciso de clamar Eu preciso de buscar Aí sim Você vai ver o milagre de Deus Amém Irmãos, era como? O Sodoma e o Sodoma falavam Muitos estão com bênção atrasada Porque não olha Não busca de Deus Muitos falam Eu fui revelado Mas tem anos É porque a pessoa está acomodada Deus está dizendo Irmão, para nós Que para nós unir Com o maior Unir é somente na igreja Unir significa o quê? É ter uma timidade Uma timidade com o papai Se você fala com ele Ele fala contigo Você reclama e ele responde E ele te dá a resposta É uma timidade particular Amém A união da luz A união da luz significa o quê? Todos olham por todos Mas somente uma coisa A salvação é individual Somente uma coisa Quem atrasa a nossa bênção É nós mesmos Eu sou responsável Atrasa a minha bênção Você se troca responsável Para atrasar a sua bênção Por causa da revertida com Deus Por causa que eu vi E não obedeci a voz de Deus Porque muitos procuram De repente em todos Mas não vê que é nós Que precisamos consertar Irmão, a missa está demorando Eu fui ali revelado Mas está demorando É porque ainda está voltando em nós Em nós está voltando Voltando o quê? É intimidade com o pai Ei pai Nós não conversávamos com o padre Quem já conversou com o padre? Eu já conversei com o padre Eu não é católico E mito Já conhecei muito Eu era católico Você falava com o padre Esse problema? Não fala com o vizinho O problema? Chega até Jesus O joelho Jesus É esse o problema papai Tem misericórdia Tem socorro lá em casa Desse jeito O senhor sabe papai Mas eu não estou pedindo O senhor tem misericórdia Ele com providência Minha vida papai Socorro Com paixão Me livra senhor Ele com providência meu pai Só o senhor Para agir Ele me honrar É isso que ele quer Alguém de você Mas se você esperar Se você esperar Somente igual aqueles homens Aqueles homens Esperou 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 De sua maneira Que eles vão consultar quem? A Deus é puro Ele achou que ele deseja Para o dia poder Por quê? Porque eles se incomodaram E tanta pessoa Se incomodou Vai numa igreja Não resolveu o problema Vai na outra Vai na outra Vai para a católica Da católica De sempre uma cúmula De sempre uma cúmula Para a católica Da católica Vai para outra igreja Outra igreja Convém essa modecta Onde é que você está A cícara? Não sei Onde é que é o lugar? É assim Muitos Porque ficou Acomodado A família Seu instruída E ele está lá Sim, irmão A família Seu instruída, irmão Olha, irmão Ah, irmão Já ora Irmão, para com isso Olha a Deus Ah, olha para mim, irmão Agora olha para mim Para com mim Passa uns 10 Volta de novo Primeira pessoa Eu já vi Para o pastor Chegar Chegar Dizer por quê? Deus Já não agrada Aquela pessoa mais Porque aquela pessoa Ela não teve coragem De falar com Jesus ainda Ela não teve coragem Ainda de contar O problema para Jesus Mas contou Para o vizinho Mas não teve coragem De contar para Jesus Contou para todos Mas não contou Para Jesus E Jesus estava dizendo ali Ei, a união da luz O povo das trevas Está unido Para destruir nosso lar O povo das trevas Está unido Os macumbeiros Estão reunidos Os feiticeiros Estão reunidos Para destruir nosso lar Para destruir nossa família Para destruir tudo Para matar E nós como estamos unidos Nós estamos unidos Por isso Jesus falou Se alguém morrer Morrer E ele rebeliar Contra si mesmo Ele será destruído Se Satanás É contra Satanás Ele vai pervadecer? Não Ele não vai pervadecer Satanás Se for dividir A conta Ele mesmo A ser destruído? Não Mas pelo contrário Ele é unido Para trabalhar O diabo Ele é unido Para trabalhar A conta nossa Ele não é desunido Não E outra coisa também Ele é unido E ele trabalha De maneira Que nós achamos Assim Não Isso não tem problema Não tem nada a ver Dessa maneira também Ele trabalha sim Por isso irmãos Nós temos que unir Não unir na sua fé Unir o horário Que era bom Senhor Porque A união Faz a força Por isso Jesus falou Ei Se Satanás É dividido Entre si mesmo Será destruído Mas Ser unido Ele só unido É um trabalho unido E vocês podem ver Que o macumbeiro Trabalha unido O macumbeiro Pega o nome De uma pessoa Pega o nome Da outra E ele fala assim Olha Vem o outro macumbeiro Lá Vamos unir Tem gente de macumba Vamos tocar o tambor Que tal dia da hora Ele é unido Para trabalhar A conta da vida As pessoas Mas muita pessoa Ainda não Está entendendo Que a união Que Jesus está falando É a união Do reino É a união Do reino Quer dizer A união Do reino Eu oro Eu oro com você Você ora Com mim Olha aqui Eu oro com você Você ora Com mim Não é só dizer José Ora para eles E eles não oram Não Pastor Ora para eles Não Jesus está esperando Você Abrir tua boca E se autorizar Dentro da tua casa Ele está esperando Você agora Agora você vê O pastor O pastor Olha aqui O pastor Ele orou Ele acabou Jesus te libertou Agora Você dentro da tua casa O pastor Não está contigo Ninguém está contigo Humanamente Mas Jesus está contigo E você está só sofrendo Só passando luta Luta Sofrendo Sofrendo Porque não mora Aí o diabo Se levanta E você corre Um corre Um corre E Jesus está esperando Você falar assim Em nome de Jesus Satanás Você está arrependido? Ele está esperando Você falar Aí ele fala Ei Mas estou esperando Sair da tua boca A palavra Eu estou esperando Você arrepreender Só você não arrepreende Ele está esperando Você falar Ei, diabo Em nome de Jesus Aqui você está arrependido O sangue Eu te queima Sai demônio A contenda Sai demônio Ele vai entender Que é demônio Sai demônio A bebida Você é o canal De bênção Na tua família Amém Você é o canal De bênção E se você está Unido Unido Aí Deus ouve E responde Deus ouve E responde Aí quando O diabo levantado Na tua casa Você vira a mão Você pode Mas se você falar Eu vou lá Procurar o beiro Vou lá Procurar o pastão Pai Pai Não Você está orando Agora se o Senhor estiver orando Você vai levantar a mão E falar assim Sai diabo Aí eu falo Eu falo Para quem Você vai me expulsar Aí Por que ele falou Se o reino For dividido Aqui nós somos O reino de Deus Somos a família Eu quero dizer Irmão Que Deus também Gatua oração Para operar A tua vida Não é somente Oração Do pastor Deus também Gata Gatua oração E gatua autoridade Ele está esperando Você Tomar posição Então quando chegar Essa hora Você vai chegar lá E o diabo Confessa Como você Aprender Aí você Vai ficar sem jeito De aprender Eu vou lá Buscar o pastor Vou lá Buscar o beiro Aí o beiro Não vai Começa a falar Bom do beiro Começa a falar Pastor Pastor Não vai Não é pastor Nada Porque não é o beiro Nada Mas o beiro Tem você Porque você Ainda não está vendo Que Deus está esperando A tua oração E a tua posição Que ele te abençoe Para aquela macruma Cair Para aquela feitiçaria Cair Para aquela infernidade Mora Para a paz Senada do teu lado Para esse porta abrindo Não é o que Jesus Falou Que muitos Fratais dele Só concordam Na multiplicação Dos Deixos Tudo bom Tudo bom Irmão Eu queria fazer Para você entender Que nós temos Autoridade Para entender O diabo Jesus nos deu Autoridade Para repreender Ele Mas nós Temos que tomar Posta da autoridade Mas como Percebo autoridade É através De você orar A Deus Buscar a Deus E a gente Dar a autoridade Para você Repreender Para acontecer Algo Nossa vida E o que está acontecendo Porque Nós estamos esperando Todo mundo O outro E está esquecendo Que é Jesus Que opera Do irmão É isso Que eu estou Querendo vocês Entender Que o reino É o mito O reino do céu Nós somos O reino do céu A família De Jesus É o comunhão Né E se nós Ninguém A força A fé A fé A força Orar a Deus Que se consiga O Senhor O diabo Ele cai Com a terra Ele cai Com a terra Irmã Eu não esqueço Isso Eu não esqueço Claramente Deus me estimou Se eu estou contando Aqui Você mentiu Eu não era batizado Ainda Eu orava E a pessoa Cai Demoniada Eu não tinha Batizado Nas águas Mas o Espírito Santo De Deus Me usava Muitas vezes Eu ouvi Muitas pessoas Falando assim Olha Eu vou esperar O pastor Orar pra mim Eu falava assim Não Eu estou orando Eu estou Biscando a Deus Eu tenho fé Eu creio Que Deus é comigo Também Eu creio Mas tem pessoa Que não creia Que Deus é com ela ainda Ela tem medo Ela tem medo De repreender O filho O filho Dentro de casa Ela tem medo De dar autoridade Ao nome de Jesus Que é repreendido Satanás Ela tem medo De falar Tem pessoa temer Mas nós temos Não pode temer O diabo Não Tem que temer Deus É Jesus Que nós temos Tem que temer Olha esse irmão Eu falo Não estão sofrendo Porque está esquecendo Que Jesus deu arma Jesus deu arma Pra mim Deu arma Pra você Pra todos nós Só nós Não estamos Estendendo É na arma Que Jesus deu A arma Que Ele deu A autoridade A oração O jejum A santificação Outra também Que Ele deu Olha que modo Que Ele deu Autoridade Para pisar em serpente Para tomar veneno E não morrer Tudo Autoridade Que Ele deu A nós todos Mas volta a nós Tomar posse Da bênção Se nós não tomar posse Ela fica Não aguardada Se nós tomar posse Dela Aí Ela vai começar A fazer efeito A nossa vida Isso tudo Através de que? Da oração Através da fé Não estou com a dor aqui Pega uma tua dor E ora Se você crê A dor você rebora Você crê Irmão Com dor de cabeça Eu oro por mim mesmo Pega uma minha cabeça Só por mim A dor some Não me desome Isso através de que? Da fé Agora se nós Não crê Ah irmão Mas dentro da minha casa Meu filho é difícil Minha vida é difícil Irmão Ora para seu filho Ora para sua filha E Jesus Pai e Filho Espírito Santo Vai te dar Amém irmão? Vamos lá de palco Vamos fazer oração Vamos fazer oração Quem vai ser o canal de mesa Na família? Na sua família Isso Quem vai orar Na sua família? Vai orar mesmo Vai ser autoridade Dentro da tua casa A partir de agora Você é o canal de mesa Dentro da tua casa E quando você chegar lá Você vai repreender os demônios Ei Quer dizer Jesus te deu autoridade Mas você tem que tomar posse dela Se você não tomar posse dela Você vai ser engonhado Toma posse dela E você vai ser um canal de mesa Pra dentro da tua família Fique em ver Vamos olhar todos juntos Vamos orar todos juntos Para a nossa família Você presta os olhos Se você está lá na tua casa Se você está na tua família E faz oração forte Irmãos Quem sabe fazer oração forte? Quem sabe orar forte? Orar forte? Quem sabe? Quem sabe? Eu quero que você feche os olhos Soar lá na prova da tua família Vamos resumir a nossa fé Vamos resumir a nossa fé Nossa comunhão de Jesus A nossa fé agora Mida na graça E vamos orar Vamos pedir Jesus E enviar o anjo lá com a espada de fogo Glória Foi glória, aleluia, 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 aleluia Olha aí Jesus, meu nome é Pai A fé deste irmão, a fé desta irmã agora A fé, a fé é o poder divino A fé é o poder do céu, a fé é a matura Arrependendo ao Pai Todas obras de uma roupa, todas obras de feitiçaria Aconta o nosso lar, aconta a nossa família Todo demônio que está pujado, vem nesta casa Vem não deixar, eu amo o Senhor A fé do meu irmão, a fé da minha irmã Arrependendo ao masculino da Bahia Arrependendo ao masculino do céu Foi glória, foi glória Olha o anjo chegando, olha o anjo chegando aí Olha o anjo chegando aí, pega a espada de fogo A espada da Bahia aí, ele tá parejando Ele tá começando a parejar Olha o fogo divino, olha ele queima Jesus queima, Jesus queima, Jesus queima Jesus queima, Jesus queima, Jesus queima Toda corrente, toda corrente que tá amarrada Todo laço do parceiro, ele tem de perigosa Sai de água, sai satanás, vai sair desta casa Sai deste lar, sai desta família Ah satanás, tu vem matar, tu vem roubar Mas Jesus queima, pode fazer tuas obras Sai de água, sai agora Não brinhe a derrota É o espírito marino, grita a honrar nesta vida A honrar nesta casa Queima Jesus, queima Jesus Queima, queima, queima Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Reinaldo de Jesus Sai, sai Sai, sai Vai de palma, glorifica ele Glorifica Jesus Continua em pé Continua em pé Mas senta não Você senta não, irmã Você senta não, irmã Você senta não, irmã O Senhor nasceu aqui Três irmãs E essas três irmãs Quando fechou os olhos E pensou na casa delas Elas arrepiou o ovo todinho São três irmãs Cadê essas três irmãs? São três irmãs de você, meu Cristo Recebe pela posse Cadê outra irmã, nosso baby? Cadê? São três irmãs, volta a luz Recebe pela posse aqui Irmãos, recebe na frente O Cristo, Jesus Não o homem A bênção vem de cima pra cá Ó Quem crê nisso? Ante calavares Cadê o meu irmão, nosso baby? Que você voltou chorando Chorando assustada Com o sonho que você teve Foi um pesadelo E Deus te deu o livramento Cadê esse irmã? É aqui, nosso baby Cadê? Levanta um rabo Para o horário Uma para o pai Dois para o filho Três Cadê você? Não, não confia Uma para o pai Não, dois para o filho Você voltou de madrugada Assustada Você ficou deixando de orar Por causa desse pesadelo E Deus te deu o livramento Cadê essa irmã? Levanta a mão A mão que eu adorava Cadê você? O meu pai Deus para o filho Não quer a bênção Não quer a vitória Então não pode existir com você Tem duas irmãs Do nosso bem aqui Que o anjo do Senhor Entrou com providência Dentro do lar de vocês E a providência Que ele entrou Foi com a paz O lar de vocês Está precisando de paz Cadê essa irmã? Ali no canto Recebe a vitória Cadê aqui? Recebe o tomo posse Cadê? Não tem uma volta Mais uma Cadê? Lá atrás Recebe o tomo posse Prata de palmas E por causa desse Que ele entrou Cadê essa irmã? Não tem uma volta Que você sente Muita dor de cabeça E é quase a semana Toda Cadê essa irmã? Está aqui no seu meio Não Uma barbada Não Dois por filho Três Não Cadê essa irmã? Ali no canto Recebe e toma posse Prata de palmas E por causa desse Que ele entrou E por causa desse O Senhor está mostrando aqui Uma velha acesa E essa velha acesa Foi acesa Para as almas Para tirar a paz De uma irmã Do nosso meio E para essa irmã Saber mais Que é Deus Que está falando Você não está Tendo a paz Dentro da tua casa Cadê essa irmã? Está aqui no nosso meio Lá no canto De cabelo branco Recebe e toma posse A tua vitória A partir de hoje Vai ter a paz Em nome de Jesus Chamando o nosso meio aqui Que você Vá na campainha Você ouve A tua campainha tocar Você vai entender E é quase direito É o espírito da morte Desundando Embora da tua casa Cadê essa irmã? Está aqui no nosso meio Cadê essa irmã? A pessoa toca a campainha Você procura E não acha Cadê? Uma para o pai? Dois por filho? Não Três Cadê essa irmã? Quer a vença e a vitória? Quer a vença e a vitória? Seja rápido Não quer A campainha toca Você procura O que ele não acha Deus deve prender O espírito da morte Cadê essa irmã? Não quer a vença e a vitória? Seja rápido Não quer? Eu vou mandar bater palma Então bate palma Proifica Deus Proifica Deus Proifica Deus Então manda o nosso meio aqui Que você está preocupado Eu não parei Agora Eu vou mandar Eu não quero Que você está preocupado Eu não quero Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar E eu vou mandar E aí